Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Como vocês viram, capa nova e uma abertura nova. Muita gente falou que meu canal tá falindo porque não tem abertura, meus vídeos são repetitivos, meus vídeos dão sono. Aí eu pergunto, será que essas críticas são justas ou são exageradas? Será que eu sou o pior? Mas eu tô tentando evoluir, o que importa que eu tô tentando melhorar, eu tô me esforçando. Mas tenho notícia do Vitória. Vitória e Aparecidense vai ser segunda-feira. Jogadores que foram relacionados para o jogo contra Aparecidense. E o zagueiro colombiano Orrego vai rescindir com Vitória. Muita gente pensou que ele ia retornar da Colômbia. Mas Fábio Mota falou a uma entrevista hoje que o zagueiro colombiano Orrego vai rescindir com Vitória. Três jogadores que foram relacionados para o jogo do Aparecidense. O goleiro, o novo goleiro foi relacionado. E o zagueiro Danilo, que veio do Atletique, também foi relacionado. E outro jogador que foi relacionado, Guilherme Lazaroni, que cumpriu suspensão contra o Manaus. Então, três surpresas na relação do Vitória para enfrentar Aparecidense. E outra novidade, o jogo do Vitória vai passar na Dazon. E outro aplicativo que vai transmitir o jogo que vai transmitir o jogo é o Futemax. Quem não tiver a Dazon, é só colocar Futemax, Vitória e Aparecidense, que aparece o jogo do Vitória ao vivo e com imagem. Mas o Vitória precisa vencer a Aparecidense, conseguir a segunda vitória na competição. O Vitória precisa de uma sequência de vitórias. Se eu fosse o Vitória, eu repetiria a mesma escalação contra o Manaus. O Vitória não pode ficar escalando jogadores diferentes a cada jogo. O Vitória tem que começar a repetir as escalações, ter um time base. O jogo vai ser amanhã, às 8 horas da noite. Vitória e Aparecidense. Vai ser na casa do Aparecidense. Mas é importante o Vitória conseguir os três pontos. Mas André, o empate seria bom? Cara, seria bom, mas a Vitória é muito melhor. E depois o Vitória vai ter o Botafogo da Paraíba e o Confiança em em casa para conseguir. É somar seis pontos. Galera, se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Fui.